Música Vai preparar e estou bem focado nessa final Deus abençoar pegar os bois certos Acho que tudo vai dar certo Minha expectativa é chegar lá E tentar fazer uma final boa Conseguir montar bem, sortear uns touros bons E tentar sair com o tiro de campeão O meu desafio mesmo é com os touros É animal, não com o competidor Que nós ali é todo mundo amigo Eu tenho admiração Pessoa que está ali na frente Se olha ali e vê o foco daquela pessoa Que faz inspirar a gente Muito importante esse ano Primeiro ano do campeonato Já concorrendo o título estranho do ano Estou muito feliz De ter dado essa oportunidade De ter montado bem nas etapas Campeão de 4 etapas esse ano De liderar essa revelação do ano Segundo ano que eu estou montando o campeonato Estou meio para trás do ranking Mas nessa final vou dar meu máximo E vai dar tudo certo, Deus quiser Vou para a riba desses marrocos mesmo Uma das maiores dificuldades que eu tenho É estar longe da família Porque eu venho sempre Procuro ir fim do ano Para poder visitar minha família lá E muitas das vezes A gente fica sem condições De poder ir e voltar no outro ano Estar longe de casa É a coisa mais difícil que existe A gente vem em busca do sonho Vai Daniel, vai rolar Vai Daniel, vai rolar Ao lado de Daniel Batista de Lima De Iumas Goiás Ele que é o vice-líder do campeonato Da Copa Hangler Equipe Rosetta Tour 2018 Daniel, chegando na reta final Foram mais de 70 etapas durante o ano E muitos quilômetros percorridos E essa final você chega aí Brigando, touro a touro Pulo a pulo Segundo a segundo Para buscar o título de campeão É a sua segunda temporada no campeonato Temporada passada Foi uma temporada marcada por muitas Contusões E agora você voltou focado E aí? Eu tenho muito a agradecer a Deus Pelejei o ano passado Não deu certo Porque não era a hora Aí eu vim esse ano aí Graças a Deus que está dando certo E focar mesmo Pegar nessa final aí E pegar firme E ver se quem é o melhor Por enquanto os números mostram No nosso ranking Que quem está brigando pelo título hoje Provavelmente aí é você E o Fábio Braz Vocês dois ganham o mesmo tanto de etapa Até agora, hoje Ganhou seis etapas cada um E os dois estão focados Você é um cowboy direiteiro Ele é um cowboy canhoto Você parou em vários touros difíceis E ele também E nessa final tudo muda Porque a pontuação é maior O time de touro É o melhor possível do curral de elite Tem que estar preparado Tem que estar focado agora Eu sei que você Assim como o Fábio Está com muitas dores Ele no joelho Você acho que na perna Se eu não me engano E agora tem que dar o máximo De si Porque você batalhou o ano inteiro Não pode nadar e morrer na praia É, batalhou o ano inteiro É o sonho de todos nós De qualquer competidor E chegar na final Igual está disputado assim Chegar na final Nós dois na ponta assim Tem que dar o melhor De cada um de nós Porque É querer Todo mundo quer Todo mundo tem um sonho Mas cada um de nós Tem que dar o máximo de si E vencer Quem é o melhor Deus sabe de tudo Você sabe que A disputa não é você Com o Fábio É o conjunto Você e seu animal Se você pegar um bom Os animais E fizer um bom trabalho Automaticamente Chega a nota Chega os pontos E com os pontos Vem a premiação Então agora É um torcendo pro outro É Aquela rivalidade No bom sentido Mas sempre Torcendo pra que tudo dê certo Entregar as mãos de Deus E pra cima Mas a confiança O foco Você sabe Oportunidades como essas Raramente acontecem Na vida de um boiadeiro De conseguir ganhar um campeonato Com alto número de etapas São mais de 70 etapas Foram mais de 400 calvois Que passaram por aqui E você tá na ponta Então é hora de Pegar firme mesmo agora? É hora de Dar o máximo De si mesmo Por causa que A gente batalha o ano inteiro Viaja longe Fica muitos dias Longe de casa Passa dificuldade Chega na final Tem que dar o melhor de si Essa mensagem Que você falou Dificuldade Mensagem que eu sempre falo Acho que muita gente vê Hoje nas redes sociais Você ganhando prêmio Ganhando etapa Ganhando fivela Ganhando dinheiro Achar fácil Mas Praticamente você E o Fábio Brás São os dois calvois Assim como alguns também Que tem aí Que mais viajam Durante a semana Que raramente Você segue de uma semana Pra outra A média de 700 800 km por semana Vocês rodam Então acho que isso Dá um pouco mais De opinião Em cima do touro Você tá ali Com 6 pra 7 segundos Pra cair Você firmar um pouquinho mais Sabe Não, eu tô vindo de longe Eu preciso parar Mostrar o meu valor É claro A gente tem que dar Mais um pouco de si Por causa que se A gente tá ali No rodeio ali A gente tem que preservar A saúde da gente também Mas se a gente não ganhar dinheiro Não tem A gente não tem como ir Na outra semana Então é Eu acho que A gente garra mais um pouco Mais um pouco de si Daniel Você sabe que Daqui pra frente Se você parar Em todos os seus touros E o Brás também Parar nos outros animais dele Praticamente o Brás Vai ganhar o campeonato Ou seja Você tem que parar Nos seus touros agora E montar em touros Que dê notas altas Ou notas acima De 88, 90 pontos O touro que você Queria montar Que você acha Que chegasse na final Do campeonato Que te inspirar Te dar aquele gás Já na arrancada Para você tentar Brigar pelo título Ah, o touro do Paulo Emílio Agra Negra O touro Agra Negra Você montou na etapa Do Cal Tribus Esse ano São José do Rio Prito Foi bem nele As duas apresentações Foi bem sim Um boi bem pulador Da notas altas E eu dei certo com ele É um boi que eu queria montar E o mais difícil hoje Seria Provavelmente Teremos lá Uma das aposentadorias Do touro bipolar Teremos Touro fascinante Do Marcondes Maia Tem um touro Que está liderando Com o round de elite Que é o touro bola 8 Tem um touro marrento Que é uma pedreira Do Marcelo Castro Que vai estar na final também Tem um curral do Chiquinho Da Califórnia Que tem um curral Diferenciado também Qual seria o touro Que você não tem vontade De montar nessa final Se fosse para escolher esse Eu não queria Ah, bem complicado O touro bola 8 Já montou nele? Não, nunca montei nele não Tem vontade não? Também tem não Então tá aí Daniel Batista de Lima Convida todos Para a grande final 7 a 11 de novembro Em Joaquim Tavro No Paraná Vamos montar Nessa final aí Que vai ter Muita apresentação Bonita aí Todo mundo vai Dar um macho de si aí Outra pergunta Você vai montar No cavalo na final lá Os peões de cavalo Vai montar no touro De touro Vai montar no cavalo Você tá escravo Para montar no cavalo Ou tá fora? Vai Não convidaram Eu ainda não Mas convidaram Nós vai nesse trem Tchau 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 Tchau